Estamos em Cabo Frio filmando essa maravilha de cidade. O mar está esplendoroso ali na frente. A gente vai chegar nele já já para você ver que coisa espetacular é o mar aqui de Cabo Frio. Aqui nós estamos vendo umas dunas de areia e vegetação, mas já já a gente tem a praia para mostrar para vocês o azul e a areia branca, a praia branca de doer o olho. Parece sal. Parece sal. Praias, aqui é praia do Forte. Aqui é praia do Forte, de ponta a ponta. Ela é enorme. Olha aí. A praia está logo a chegar. Ali são as dunas. Que área boa para caminhar, né? Daqui a pouco vem aquela hora mágica, que o sol se esconde. Olha que bonita a iluminação. Ferbente, né? Então. Olha aqui os quiosques. Deve dar um efeito lindo, né? A noite. A iluminação é bem interessante mesmo. Olha lá. Ali tudo, quiosques, barzinhos. Ele tem umas obras aqui que estão fazendo. Aqui já é... Aí é para skate, né? É. Olha lá os quiosques. Olha a iluminação, que bacana. Olha lá. Olha lá. Aqui essa é área de venda de roupas e também área de restaurantes. Tipo uma feirinha assim, muito bem organizada, de telha. Olha, gente, que bacana. Olha, que show. Eis a praia do Forte. Olhem. Ah, meu Deus. Não está podendo passar. Não acredito. Olha lá só na frente. Mas dá para ver aqui. Olha, gente. Olha a cor. A cor da areia. Que espetáculo. É porque está em obra ali, né? Estou jogando bola ali, mas vai devagarinho. Olha a bola vem aqui quase. Gente do céu. Olha que praia, que cor de areia. Que coisa espetacular. Espera um pouquinho. Isso. Vocês estão vendo aí, gente? Que maravilha. Que coisa louca. E esse mar lá longe, os barquinhos. Olha, a arrebentação. Essa linda arrebentação. Que eu acho tão bonito. Quando vem arrebentando, arrebenta uma, arrebenta outra. Fica três linhas de arrebentação ali. Olha que linda. Linda, né? Uma praia espetacular aqui para você. Dourado, vamos desligar o carro um pouquinho só. Só para a gente ouvir o barulho do mar. Pode ser. Para o pessoal ouvir. Pera aí. Olha aí. Não precisa de ligar o carro, não. Ah, tá. Ficou melhor. Agora ficou silêncio mesmo. Olha os pássaros. Vale a pena vocês olharem aí. Esse mar aqui de Cabo Frio. Com essa visão toda. Porque aqui está interditário que estão mexendo ali, né? Mas logo, logo, acho que vão abrir aqui também. Mas olha para lá. E olha aquilo ali. Então, vamos lá. 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 Obrigado.